Tem as imagens cedidas pela EPTV de Campinas. Põe na tela pra nós, pra gente poder mostrar aqui, por gentileza. O acidente aconteceu hoje de manhã, né, por volta aí, entre as 10h30, 10h40. O veículo aí acabou perdendo controle e caiu dentro do córrego do enxofre. Olha, já não é o primeiro acidente, hein? Semana passada, outro veículo acabou caindo aí dentro do mesmo córrego, quase no mesmo local. Alguma coisa tá estranha ali, né? Dois veículos, em menos aí de 20 dias, se acidentaram no mesmo local. As equipes de resgate do corpo de bombeiros rapidamente chegaram até o local. A vítima aí, que é a motorista, né, ela teve lesões não muito, não teve danos maiores, né? Que realmente estava usando aí o cinto de segurança, né? O veículo também possui todo o sistema de segurança. Mas a altura que caiu aí, gente, dá uma olhada. Ele caiu, né, cerca aí de 5 metros. Olha só. E a motorista, né, estava dirigindo o veículo, ela foi retirada por moradores. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e começaram a retirada do veículo, né? Isso aconteceu hoje pela manhã, por volta das 10h30 da manhã. A ação foi rápida do corpo de bombeiros. Chegaram até o local rapidamente com as viaturas, tanta viatura aí de socorro, também com uma viatura grande aí de resgate. Graças a Deus, a motorista não sofreu nada grave. Mas, ó, é alto, hein? Dá uns 5 metros aí. Dá uns 5 metros. Na hora estava aí chuviscando, pista molhada também. Mas está faltando um guarda-reio aí, né? Se tivesse o guarda-reio, não teria caído o veículo dentro do córrego do enxofre. Ok? Muito obrigado, EPTV Campinas, que cedeu as imagens aqui para o programa Piracicaba agora. Um abraço a toda a redação e a equipe da produção da EPTV Campinas.